Então, vamos pegando aqui. Lembra de uma coisa, passado e futuro não existem, eles só existem na minha mente. Então, se eu vou planejar, como eu vou planejar, como eu vou viver isso, como eu vou viver isso... Altenor, vai entrar mais um, tá? Ele vai acompanhar a gente aí, está entrando. Perfeito. O homem está entrando lá. Pronto. Seja bem-vindo aí. É o comandante Edir Macias. Isso aí. Opa, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Estou aqui dirigindo aqui, mas estou atento. Beleza, fica à vontade aí. Então, vamos lá. Vamos continuar naquela fala. Passado e futuro, ele existe na minha cabeça. Ele não é físico mais. O passado já aconteceu, você não consegue mudar mais nada nele. Agora, cada um vive um passado do jeito que ele quer viver. Por exemplo, o meu passado. Eu posso ter uma coisa muito ruim no passado, e dependendo como eu volte lá e faça uma ressignificação, eu mudo aquilo dali. Vou dar um exemplo prático para vocês. Uma professora, foi até da Escola Adventista, hoje ela está nos Estados Unidos, ela estava saindo da faculdade 10 horas da noite, e quando ela chegou no ponto de ônibus, parou um carro, ela estava sozinha no ponto, parou um carro de uma vez só, e quem estava no carona desceu com a arma e punho, colocou a arma no rosto dela, pegou na bolsa dela, e quando puxou, ela tomou um susto tão grande com o carro parado, e a pessoa saindo, que ela travou. Perceba, ela não quis segurar a bolsa, ela só travou. Ela travou mesmo, de travar tudo. O corpo dela todo travou. Então, quando o cara tentou puxar a bolsa, como a bolsa estava presa no corpo dela, o cara puxou e não conseguiu. Então, ela puxou de um jeito que ela travou. Ela não segurou a bolsa, ela só estava travada. Então, ele puxou, não conseguiu a primeira vez, ele foi com a arma, e na cabeça dela é como se a arma tivesse apertado, e não saiu a bala. E aí, ela viu o movimento, ela não escutou, não sabe se ela escutou ou não, mas, para ela, foi como se o cara tivesse apertado. E aí, o cara puxou de novo, e ela caiu no chão. O cara puxou com muita força a bolsa, e aí, derrubou ela no chão. Ele entrou no carro e vazou. As pessoas estavam descendo da faculdade, chegaram ao ponto, socorreram, ligaram para o esposo dela, o esposo a buscou. A partir daquele momento, ela não saía mais para casa, não saía mais para a faculdade. Isso foi numa quarta-feira. Ela não foi na faculdade na quinta, não foi na escola na quinta, na sexta. No final de semana, ela não foi na igreja, não saiu de casa. Ela ficou de quarta-feira até segunda sem sair de casa, para fazer nada. Ela não conseguia pisar, ela só conseguia andar dentro de casa, até a porta da casa dela, tinha um quintal com árvores e tal, nem no quintal ela conseguia ir, de tanto medo que ela estava. E ela parou a vida dela. Aí o esposo dela me ligou, ele era tesoureiro da escola, eu falei, não, traz ela aqui, vamos conversar. Aí ele colocou ela dentro do carro, levou até um consultório, e eu fiquei três horas com ela. E aí eu fiz com ela uma ressignificação daquele momento. Eu fiz com que ela contasse aquela história de novo, que é uma técnica que a gente usa. E aí o que eu fiz? Como é que funciona a nossa memória? A memória de vocês não é, eu vou afirmar, o que você lembra das coisas não é uma memória fidedigna. Como é que funciona a memória? São pedaços, são pedaços de emoção, são pedaços de visão, pedaços de emoção, pedaços de visão, pedaços de audição. É o que você ouviu, é o que você viu e o que você sentiu. Só que isso é tudo bagunçado. Por exemplo, se você for na Netflix, se você acessar a Netflix, existe um seriado muito legal que você vai aprender como que funciona a mente, como é que funciona a memória. Eu estou acessando ele aqui agora. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu buscar aqui. Deixa eu tentar lembrar o nome dele. Ele mostra como é que fica, ó, explicando a mente. Deixa eu mostrar para vocês aí. Acho legal. Quem tem acesso à Netflix, vai aqui, ó, explica. Tá? É muito legal. Se você puder assistir, se você tiver acesso, é legal você entrar. Deixa eu ver aqui, então, eu vejo todos os episódios, porque eu acesso... A juventude é aquecida pela natureza e os bêbados pelo vinho. Isso é o que Aristóteles tinha a dizer sobre adolescentes. Sócrates foi o mais específico. São mal comportados, desprezam a autoridade. não explicando a mente, Não explicando a mente, não. Eu vou pegar o filme direito, porque esse daqui, explicando a mente, ajuda você a entender vários processos. Mas tem um, que agora eu não lembro o nome exato, ele te mostra o passo a passo de como funciona a parte mental e a memória. E é legal, quando você lembra, quando você vai falar, por exemplo, lá eles pegam várias entrevistas do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. e as pessoas falando das lembranças delas, tem coisas absurdas, gente. Coisas absurdas. Exemplo, a pessoa começa a falar e ela diz assim, Ah, eu estava em tal lugar, eu estava sentado na escrivaninha da minha casa, olhei pela janela e vi a fumaça, aquela fumaça, aquela nuvem preta das torres quando caíram. Só que assim, é impossível isso ter acontecido. Por quê? Porque aonde a pessoa mora são quilômetros de onde aconteceu o fato. E no dia, o vento estava para o outro lado. Então assim, primeiro, o vento estava tocando para um lado, impossível ir para a casa da cara. Segundo, era tão longe que não tinha como. Então ele estava em determinado local, aonde ele viu era verdadeiro. Só que ele viu a cena, ele viu cenas pelo notebook. Mas como aquilo impactou, ele pegou aquela imagem e colocou na janela da casa dele. Outra, uma pessoa relatando o fato, falou bem assim, não, eu vi as torres gêmeas caí da janela da minha casa. Impossível, porque a casa dele é virada para um lado e as torres eram para o outro lado. Só que ele gravou vendo as torres caindo, provavelmente assistindo na televisão, mas ele guardou na memória dele que era lá. Você lembra dessa menina que não saía de casa? O que eu fiz com ela? Eu mudei a memória dela. O que eu fiz de memória? Lembra que era traços. Então, quando a gente começa a falar do passado, você pede para a pessoa ir alterando algumas coisas. Exemplo, eu perguntei para ela se ela estava sozinha. Ela falou que sim. Só que eu sei que ela é cristã. Aí eu perguntei para ela bem assim, mas você estava sozinha mesmo? Só estava você o motorista e o bandido, o cara que veio te assaltar? Será que tinha algum outro ser? Ela, ah, tinha o diabo, tinha um anjo. Eu falei, você tinha um anjo da guarda? Eu falei, ela, sim. Eu falei, onde estava o anjo? E eu comecei a pedir para ela imaginar como era aquela cena e aonde ela imaginava onde estava o anjo, o que o anjo estava fazendo, na cabeça dela, aonde estava o anjo caído ou o demônio que estava influenciando aquele cara que estava com a arma. Eu pedi para ela tentar fazer um diálogo entre os dois. Aí ela falou, não, o diabo queria me matar naquela noite. Ele não estava satisfeito comigo e entende que tudo que ela estava raciocinando é o que ela acredita. Perceba, eu não estou mudando, eu estou alterando uma memória dela, baseada na realidade dela. Ela acredita em anjo e quando eu pedi para ela olhar aquela cena, eu pedi para ela ver a cena com outros olhos, para ela ver a cena do que estava do lado de lá e do que estava do lado dela. E aí ela foi imaginando, eu falei, quando ele apontou a arma na direção do seu rosto, ela falou bem assim, não, para aquela arma não ter disparado, eu acredito que o meu anjo tenha colocado a mão na frente. Então, a arma estava lá e o anjo pôs a mão. A bala não saiu porque ele pôs a mão. Você entendeu que quando eu começo a pedir para ela lembrar da mesma cena, colocando elementos diferentes, a situação muda porque antes ela estava sozinha. E agora? Ela estava sozinha na cena? Não, ela estava com um anjo. Uma pergunta, se ela estava completamente solitária e agora ela entende que tinha um anjo da guarda protegendo ela, ela estaria solitária? Muda ou não muda o sentimento dela? ela saber que tinha um anjo que colocou a mão e que a bala não sairia de jeito nenhum porque ele estava protegendo. Você entende que aquela solidão, aquela tristeza, aquele medo passa a ter nela um outro significado? Ela passa a ter outras emoções da mesma cena? E a mesma cena que ela viveu agora estava diferente, porque agora não tinha só três pessoas, não tinha só três seres, ela colocou cinco seres naquela cena, ela aumentou de um lado e do outro. E ao colocar isso daqui, ela começou a ter no lugar de insegurança, segurança, no lugar de tristeza, abandono, ela começou a ter segurança e que tinha alguém cuidando dela. Quando eu inverti essa cena, eu comecei a perguntar para ela o seguinte, aí fiz várias perguntas, e aí eu perguntava o que ela sentia e tal. Então, lembra de uma coisa. Primeiro ponto que eu preciso que você lembre. As suas memórias, elas são uma criação, uma criação da sua mente. As suas memórias são uma criação da sua mente. Eu preciso que você tenha esse conceito, porque as crianças que você vai ter contato, os professores que você vai ter contato, quando o professor colocar o aluno para fora, ele está puto. Às vezes, não foi o aluno que fez a merda. Já aconteceu, por exemplo, de quem irritou o aluno, foi o aluno A. O professor já estava puto com o aluno A. As emoções dele eram com o aluno A. Mas aí ele foi e conseguiu parar aquele momento. Aí o aluno B, falou uma coisa e o professor pega toda a raiva do aluno A e joga no aluno B e coloca o aluno B para fora. E o aluno B vai vir para você puto, porque ele não fez nada e ele vai falar para você, mas eu só fiz uma pergunta, eu não quis ofendê-lo, eu não briguei com ele, eu não xinguei, eu não fiz nada, eu só fiz uma pergunta. E o professor vai vir para você querendo matar esse aluno B. mas não era por causa do aluno B, é porque ele estava emocionalmente abalado por causa do aluno A, mas ele de uma forma injusta, ele soltou toda a raiva dele no aluno B e agora o Pipi nasceu e você vai ter que reconstruir isso. então você vai ter que mudar a memória do aluno B que se acha injustiçado e vai ser um problema isso daqui, tá? Pode ser um problema isso daqui porque vai ter que chamar o pai, não sei o que, parará, parará, e outra, o professor quer a cabeça dele, porque agora quer alguém para Cristo, para ele ter autoridade na sala. então eu preciso que você saiba como funcionam essas memórias para quando você estiver lidando com o professor e com o aluno você conseguir fazer algumas perguntas para você conseguir quebrar aquele estado emocional que ele está vivendo naquele momento. Ficou clara a ideia aonde nós vamos usar lá na frente? E aí por isso que eu preciso construir isso com você. Então primeiro, memória é algo que você construiu. Por exemplo, o seu passado é algo que você construiu, está na sua cabeça e tem muita coisa que você sofreu para caramba, mas hoje você ameniza. Quando você conta a sua história você conta com sucesso, você conta para ter uma lição de moral, uma lição boa, mas quando você passou, você sofreu para caramba, você tira uma parte do sofrimento ou em alguma história você acrescenta sofrimento para tirar uma lição para quem você está contando agora. Então lembre-se, a sua memória era uma memória construída. E se é uma memória construída, ela pode ser reinventada. Quando a gente vai para a neurociência hoje, a gente sabe o seguinte, quando eu peço para alguém imaginar algo que ele nunca fez, escuta bem o que eu vou te falar agora. Se eu pegar, por exemplo, Altenor, quem está à sua esquerda? Do outro lado, do outro lado. O seu Márcio. Como? Superficial Márcio. Márcio. Isso. Beleza. Então, olha só, eu vou chamar pelo nome, se vocês me permitem isso, que aí a gente tira isso, que aí vocês não têm que ficar me chamando de professor, nem mestre, nem não sei o quê, né? Você ter mestrado, aí tem de, não, mestre, não sei o quê, mestre, professor, não sei o quê. Esquece isso agora. Marcos, Marcos, Márcio, Altenor, para a gente poder ficar mais rápido e falar o coração rápido. Aí, olha só, qual é a ideia? O Márcio, por exemplo, ele tem uma história, ele tem algo que está lá. Se ele pega essa história e modifica essa história, se eu pedir para o Márcio pensar em algo que ele nunca fez, se a gente pegasse e colocasse aqueles equipamentos para ver aonde na cabeça dele vai acender, aonde ele está usando, vai ser uma região. Então, ele está inventando algo, ele não viveu, ele está inventando, ok, gente? Eu vou pedir para ele contar uma história que ele está inventando, vai acender uma área. Se eu pedir para ele contar com detalhes algo que ele viveu no passado, uma história dele com os pais ou com os avós, sabe o que vai acontecer? A mesma área vai acender. Então, a neurociência trouxe para a gente o seguinte, se o Márcio está pensando em algo que ele viveu ou se ele está pensando em algo que ele está querendo imaginar, que ele está querendo construir como futuro, ele imaginar uma história com detalhes, com emoção, para a mente dele, não interessa se ele está lembrando de algo que ele viveu ou criando algo que ele nunca viveu. As duas coisas para a mente é a mesma coisa. Entenderam esse fato? Isso é um fato. Isso é um fato. Então, quando você lembra de algo ou quando você imagina algo com muitos detalhes, que você entra na história, aquilo para você é real. todos vocês tiveram experiências. Ou vocês foram pais ou vocês viram crianças por causa da experiência mesmo de vida. E vocês já devem ter visto uma criança, ela fez a merda, por exemplo, eu como pai já vi aquilo. O meu filho fez algo, eu vi que foi ele que quebrou. Mas ele estava com um animalzinho ou ele estava com um bichinho. E na mente dele, o quebrar aquele objeto foi traumatizante que ele começou a imaginar que quem quebrou aquele objeto foi o cachorro ou foi o urso de pelúcia que ele estava brincando. Foi o urso que foi lá e quebrou. Você viu ele quebrando. Só que ele criou uma nova história e substituiu a história real pela história imaginária. E quando você chega para ele e pergunta para ele vem cá o que aconteceu aqui? Ele vai falar o urso quebrou. Foi o cachorro que quebrou. E se você bater na criança ou se você disciplinar a criança ela vai se sentir muito mal porque na cabeça dela, na realidade dela, ela não quebrou. Quem quebrou foi o objeto que ela falou. Vocês entenderam que ela substituiu? Entende isso ou não? Ficou claro isso ou não? Lembra da menina a menina ela estava não saía de casa porque ela se sentia insegura a professora quando eu coloquei os outros elementos ela passou a estar segura aí eu coloquei um segundo elemento para dar uma força mais ainda eu sei que ela 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 estava em um relacionamento que não tinha cinco anos eles eram recém casados e eles viviam assim um para o outro e era só os dois eles não tinham filhos então assim um vivia para o outro aí eu olhei para ela depois que eu dei segurança naquela parte dela sair de casa dela fazer as coisas e aí eu comecei a falar tá quando você vai para a escola tem um anjo vai junto e ela foi sentindo segurança em fazer as coisas porque ela lembrava que tudo que ela fazia tinha um anjo da guarda que o anjo ia protegê-la e do outro lado eu comecei aí eu tinha que ativar para ela ter motivação para fazer alguma coisa ela estava no meu consultório ela saiu da casa dela veio para o meu consultório mas já tinha cinco dias que ela não pisava fora de casa ela não queria trabalhar estudar ela não queria fazer nada aí eu virei para ela e falei vem cá quando você parou de sair que você ficou só em casa como que ficou teu esposo aí ela falou triste estava assim parará parará sabe o que aconteceu quando eu comecei a ativar nela fazer ela lembrar de tudo que ela sentia pelo esposo ela começou a sentir amor paixão desejo de fazer algo para ele eu falei bem assim e aí e aí como é que é você ele deixou de fazer as coisas ela começou a falar que ele tinha deixado de fazer as coisas começou a cuidar dela estava preocupado não estava trabalhando direito eu falei bem assim o que você pode fazer para o seu esposo para compensar esses cinco dias que você estava mal eu queria apresentar para o senhor o nosso diretor escolar é um diretor que é nomeado pelo estado mas aqui somos auxiliares dele vai ter que sentar senão eu só vejo barriga altenor falando eu só vi a barriga do altenor Olá professor tudo bem bom dia tá ouvindo bem tô te ouvindo participando poder entrar nessa sala ver todo nosso corpo de monitores aqui participando dessa maravilhosa explicação né sobre a atuação da acredito das atitudes né do ser humano em relação ao outro é muito bom essas informações já que a gente trata com a educação que a gente trata com a formação né do ser humano de modo que esse ser humano ele possa exercer a sociedade ali e se preparar para o decai de trabalho olha muito bom eu não vou poder ficar aqui porque eu estou numa jornada pedagógica aqui nós vamos receber nossos alunos já a partir de segunda-feira tá bom Deus abençoe o trabalho de vocês lá que corra tudo bem prepare aí para fazer um excelente ano e ajudar as pessoas ao redor pode contar com a gente aí é feito pessoal prazer obrigado você tá falando prazer vai alô uma perguntinha por favor pode falar Luiz Alberto esse fato imaginário aí é uma história imaginária aí acende aquela luzinha lá na nossa mente apoia esse essa narração desse fato essa aquela luz que se acendeu ela vai se apagar na minha concepção rapidamente ela não vai permanecer agora se for um fato concreto tá a minha maneira de pensar não sei se é correta entendeu vai ser muito mais difícil de a gente apagar isso é o meu modo de pensar um fato concreto que aconteceu realmente um fato imaginário eu posso narrar e apagar aquela luz que se acendeu tirar da minha mente agora se o fato for concreto o meu modo de pensar eu acho que vai ficar um pouco assim difícil da gente tentar transformar ele porque foi uma vivência uma coisa que você viveu entendeu isso no meu modo de pensar não sei se vocês estão pensando certo se vocês estão pensando errado então a ideia é o seguinte o que é um fato real um fato real é na sua mente ele envolve o que você viu o que você ouviu e o que você sentiu se eu produzir isso usando essas três coisas impactar você e você conseguir ver isso você altera a tua memória essa mulher por exemplo ela saiu da minha sala e foi com o esposo para o shopping se divertir e voltou a trabalhar normalmente tanto que agora está nos Estados Unidos ela não tem mais o problema agora é claro lembra de uma coisa programação reprogramação ela acontece a todo momento então imagina o seguinte fez uma reprogramação para ela sentir segurança aí vamos dizer que lá nos Estados Unidos ela chega agora e ela vai ser assaltada aí a memória dela do assalto vai vir como porrada aí pode surgir de novo mas então o que está acontecendo o que eu estou querendo dizer que a reprogramação ela é possível eu posso fazer isso a qualquer momento então essa parte de por exemplo eu tenho uma crença eu mudei a crença e isso vai para o resto da minha vida isso é mentira eu sou um ser eu sou um ser programável exemplo se nesse momento agora eu pegar a pessoa que você mais ama e pedir para você imaginar a morte dessa pessoa com detalhes se você fechar os olhos e imaginar a morte dessa pessoa agora com detalhes você vai sentir muito você vai poder chorar agora se você trabalhou a sua vida toda para você travar suas emoções vai ter uma briga muito grande com você em cima disso então tudo depende da sua programação tudo depende de quem você é se você vai conseguir passar emoções ou não se você vai sentir os outros ou não você vai ter mais dificuldade mas se você começa a trabalhar você consegue se reprogramar por quê? porque a sua memória ela é volátil ela muda exemplo se você sair daí agora e for para um asilo ok? vocês vão para um asilo você está visitando um asilo e você vê lá um homem muito triste você encontra um senhor lá muito triste você vê que ele está baqueadaço como é que eu faço para tirar essa tristeza dele e transformar em alegria baseado no que a gente conversou agora ó lembra o meu estado emocional ele é fruto das minhas memórias do que eu estou acabando de pensar aqui agora e eu para pensar eu preciso de três coisas o que eu vi o que eu vi o que eu senti como é que eu faço para chegar perto desse cara eu estou jogando coisa de fora para depois a gente colocar dentro da escola tá? pensa em um asilo fui no asilo a pessoa está muito triste um senhorzinho muito triste como é que eu faço esse senhor sentir alegria? ó eu eu cheguei um exemplo só chego um pouco mais próximo tá muito ficou no não que tristeza o que é que eu vou fazer para que essa pessoa que é que eu vou fazer para que essa pessoa se sentir alegre? é essa pergunta? isso por exemplo você encontrou um senhorzinho ele tem lá 85 anos está abandonado há 10 anos no asilo tá? a família não está indo para lá ele está muito triste e você chegou e seu coração foi tocado para mexer na vida desse sujeito você vai ter lá no máximo 10 minutos de conversa com ele e você precisa trocar tristeza pela alegria como você faz? eu vou tentar transmitir para ele fatos novos que vão sensibilizar o eu dele o sentimento dele tirar aquele sentimento de tristeza com fatos novos para que ele se sinta naquele momento uma melhor situação então olha só o caminho que você está dando é trazer uma emoção para você e você passar emoção para ele ótimo e se a gente fizesse e se a gente fizesse um modo mais rápido no lugar de você trazer essa emoção e passar para ele por que você não tira essa emoção dele? exemplo se você perguntar para ele se eu perguntar para você eu esqueci seu nome desculpa sou péssimo como? Luiz Alberto Luiz Alberto Luiz Alberto Alberto pode chamar de Alberto? tio vamos lá então Alberto me diz uma coisa conta para a gente me conta qual foi o dia mais feliz da sua vida o dia mais feliz da minha vida foi quando eu quando eu realizei um sonho a qual eu almejava qual foi o sonho? conta para a gente esse sonho foi dar uma casa própria para minha mãe eu queria que você imaginasse eu queria que você ficasse em pé de frente para a galera você vai contar para eles não é para mim então fica em pé conta para a galera fica em pé fica em pé fica em pé aí vira para a galera eu não estou vendo você agora vira para a galera ou fica de um jeito que você possa ver todo mundo aí se quiser me olhar beleza eu não vou conseguir te ver mas Altenor vira para ele aí deixa eu ver deixa eu ver vira lá vai lá mas conta para eles tá Alberto esquece o Marcos e vai para eles Alberto conta para a galera mas eu queria o seguinte conta como é que foi aumenta um pouquinho aí Altenor eu estou vendo cortou a cabeça do homem aí Alberto conta para a gente como é que foi você está com a chave na mão como é que você levou sua mãe lá como é que foi isso é a minha família veio de aluguel e quando eu vim para a Marinha quando eu vim para a Marinha estou tendo o sonho de dar essa casa para a minha mãe então comecei a tirar serviço e fez a Marinha eu recebi um sublimarino em 1975 sublimarino que hoje é museu da Marinha então como eu sabia apitar sabia tudo eu comecei a dar serviço de contramésticos e esse serviço os meus colegas me remuneravam aí eu comecei fiquei um ano juntando salário e serviço ex quando eu fui de velho eu fui de aluguel e eu fui de aluguel comprar uma casa como é que foi Alberto levar a sua mãe ir lá na casa dela como é que foi entrar você está entrando ó eu queria que você imaginasse agora você entrando na casa com a sua mãe eu não disse a ela quando eu cheguei eu disse assim minha mãe eu vim lhe dar uma casa eu fiz uma pesquisa na cidade e encontrei essa casa certo nas minhas condições são bacias aí cheguei fechei o negócio cheguei para minha mãe e disse minha mãe quero lhe dar um presente o que? ele me acompanha me des a casa dela foi o primeiro sonho meu que eu tinha que fazer e esse eu fiz em vez de comprar uma casa para mim eu comprei essa casa para minha mãe e meus irmãos me diz uma coisa eu queria que você olhasse agora de novo o rosto da sua mãe quando ela viu que a casa era dela como é que ficou o rosto dela? muita felicidade e como é que você se sentiu vendo esse rosto? me abraçou e chorou eu me senti naquele momento realizado me diz uma coisa me diz uma coisa qual a diferença do Alberto que estava sentado e do Alberto que está em pé e agora? é um sentimento muito forte aquele Alberto que estava sentado não estava passando por esse momento emocional a qual o Alberto que está em pé agora está passando olha que doideira olha que doideira eu só criei eu só busquei uma âncora é a âncora mesmo que a gente chama eu busquei uma âncora do teu passado que era uma emoção essa emoção ela é tão presente ela está em você guardada através da tua visão daquilo que você ouviu se eu te perguntar você sabe exatamente algumas palavras que a sua mãe falou que te emocionou profundamente quando você falou para ela da casa sabe ou não sabe frases que você diz que ela diz e se eu pedir para você repetir você vai repetir com uma emoção muito forte não é verdade isso? o que eu quero que vocês entendam na hora que eu toco na emoção olha o tamanho desse homem gente olha o tamanho desse homem mas na hora que eu mexi com ele agora que eu falei das emoções Altenor joga para a galera aí joga para a galera eu quero ver os outros agora deixa eu pegar deixa eu ver alguém aí escolhe alguém aí Altenor Sérgio Bacil Sérgio Sérgio me diz uma coisa Sérgio olha o tamanho desse homem vai lá deixa os dois um do lado do outro vai lá olha para ele mostra lá Altenor para me ver os dois Sérgio me diz uma coisa esse homem militar militar e emocionado deixa eu ver o rosto deles Altenor só estou vendo barriga aí me diz uma coisa ele está emocionado ou não está? está emocionado mas não é militar cara? mas aí mexeu com o emocional dele não tem jeito e o Sérgio também professor eu também dei uma casa para minha mãe minha mãe foi muito humilhada pela família porque meu pai não tinha condição de comprar uma casa esse momento para a gente não tem valor é uma coisa que mexe mesmo qual foi? a nossa mãe daquela situação que a gente não quer para ninguém nem para a nossa mãe nem para o menor ser humano do mundo qual foi a frase que sua mãe falou para você Sérgio quando ela ficou sabendo que a casa era dela obrigado meu filho por você existir e ter me proporcionado isso tudo isso aí não tem preço é valoroso mesmo olha eu estou falando com dois militares os caras não são baixos dois grandes e os dois se derrubam o Alberto está querendo até colocar a mão para trás formação para ver se ele volta e se estabiliza não é Alberto? mas mexe com a gente por exemplo eu estou sentindo a emoção de vocês cara eu estou no Espírito Santo eu estou no Vitória Espírito Santo olha que doideira quando buscou a âncora vocês trouxeram toda uma programação agora e se eu pedisse para vocês atenderem algum aluno agora pensando na emoção lembrando que essa criança às vezes não tem nada pensando nessa criança está sendo humilhada como a sua mãe foi o Sérgio a mãe desse aluno é humilhada se você começa assim trazer as suas emoções e colocar essas emoções nessa criança na hora que você vai conversar com essa criança você continua sendo militar você continua trabalhando querendo a disciplina mas você vai trabalhar essa criança com uma maneira diferente você continua querendo a disciplina você continua querendo que ela cresça que ela aprenda os princípios mas você vai ter uma emoção a mais porque você vai sentir a emoção que teve lá atrás ficou claro a ideia das emoções? ficou nítido pra todo mundo isso? gente muito obrigado Alberto muito obrigado Sérgio por se expor tá bom? e eu que muito obrigado mesmo porque vocês me permitiram atuar mas foi a emoção é de vocês se vocês emocionaram a galera aí é a emoção de vocês é a história de vocês que tá na cabeça de vocês tá bom? obrigado brigadão mesmo será que eu consegui? palmas pros dois aí isso fala Alberto não tô te ouvindo queremos te agradecer também por nos trazer novas emoções e novos conhecimentos em nossas vidas tá? muito obrigado tamo junto tamo junto Altenor volta aí agora então olha só primeiro ponto que eu queria lembrar então as suas emoções a sua história ela foi contada lá certo? ele estava lá se o Alberto e o Sérgio for religioso se eles forem religiosos eu posso colocar outros elementos lá eu posso perguntar pra eles onde estava Deus nesse momento se eles acreditam em anjo onde estava o anjo como é que estava o anjo olhando a mãe recebendo a chave abraçando então ou seja eu vou colocar mais elementos e a partir desse momento que eu coloquei mais elementos o Sérgio e o Alberto vão alterar a memória deles daquele fato perceba o alterar a imagem é colocar mais elementos ou retirar elementos tá? retirar elementos exemplo um aluno meu ele foi pra um local muito carente e conversando lá alguns de vocês devem ter já tido contato com os desbravadores é um clube da igreja adventista que trabalha com adolescentes então esse meu aluno é líder de desbravador e ele foi pra um local chegou lá uma líder de desbravador não estava conseguindo dormir já tinha três dias aconteceu um fato numa quinta-feira à noite e ele se encontrou com ela no sábado ela não dormiu na quinta na sexta e no sábado ela não parava de pensar naquilo eram duas noites e três dias quando ela voltava da faculdade em um bairro muito carente uma senhora que todo mundo da rua gostava foi assaltada por um menino que não era do bairro esse menino invadiu aquele bairro e entrou na casa dessa idosa assaltou a idosa e machucou a idosa bateu na idosa e essa idosa gritou e a galera da rua quando ele estava fugindo a galera pegou esse cara essa menina ela estava voltando da faculdade quando ela virou a rua ela deu de cara com esse menino sendo espancado não era pelos moradores só existia no final daquela rua existia um foco de venda de drogas então quando deu barulho a galera que vendia droga no final daquela rua veio e matou o cara a paulada e quando ela virou ela deu de frente com o cara sendo espancado e ela viu o cara morrer na frente dela ela chegou exatamente no final disso e ela viu ela sendo ele viu ela viu ele sendo espancado ela escutou os últimos barulhos dele escutou o som da paulada a gritaria da galera ele e ele caindo como morto a última paulada na cabeça dele ele caindo como morto aquela cena ficou na cabeça dela e ela não conseguia desligar o que que esse aluno meu o esqueci o nome dele agora o Altenor o conhece trabalhou comigo é um adolescente ele tinha ele fez 18 anos quando fez o processo trabalhou comigo como estagiário o Everton Everton você conheceu o Everton foi o Everton que fez isso 18 anos o que que ele fez ele pediu para ela ir contando no que ela foi contando ela ia contando e ia chorando o fato e ele ia falando qual é o som que você escuta o que que você viu ela foi montando o cenário aí ele falou bem assim conta de novo só que faz uma coisa agora coloca esse barulho mais longe sabe o que vai acontecer como que a gente guarda memórias escrevam isso como é que a gente guarda então uma situação é através da visão da audição e a gente fala do sinestésico que é a parte do sentir então a gente vê a gente escuta e a gente sente então eu guardo uma situação através dessas três coisas beleza eu preciso que você saiba disso tá como que eu guardo uma situação pelo que eu vi pelo que eu ouvi e pelo que eu senti aí o Everton sabendo disso alterou isso como é que funciona se eu lembrar de um fato que mexe comigo esse fato ele vai estar grande eu vou estar dentro disso ele vai estar colorido cheio de imagens cheio de movimento coisas que não mexem comigo elas estão eu consigo lembrar mas elas estão longe elas estão sem som ou com som muito longe elas já estão meio que embaçadas e elas vão estar em preto e branco a cor vai sumindo por exemplo se você não lembrar mais do rosto do seu pai porque ele já morreu há muito tempo o rosto da pessoa vai perdendo cor a gente lembra da pessoa mas não lembra mais do rosto eu tenho que ver uma foto eu não lembro mais então se essa imagem ela não tem tanto impacto ela já ela já perdeu a cor ela perdeu o som ela perdeu a emoção daquela daquilo de lá se ele tem uma emoção por exemplo quando o Sérgio e o Alberto falaram eles falaram de coisas porque está muito nítido o sentimento a frase a casa o local ficou claro isso gente sabe o que o Everton fez ele começou a falar para ela assim coloque essa imagem em um quadro aí ela começou a contar de novo com os olhos fechados mas colocou em uma moldura aí ele pediu para ir afastando a moldura no que ele vai afastando o objeto vai ficando longe aí ele pediu para colocar como se fosse uma TV cheia de rabiscos e ele foi fazendo ele foi pedindo para ela imaginar gente não é uma vez ele fez várias vezes ele fez ela imaginar umas oito dez vezes e ela ia imaginando aquilo quando chegou no final ele ficou duas horas com essa menina quando terminou duas horas e pouco quando terminou aquela sessão que ele fez ela imaginar várias vezes ela sabia que o cara tinha sido morto mas aquilo não impactava mais a vida dela ela conseguiu dormir ela conseguiu fazer as coisas então perceba ele não apagou a memória mas ele alterou aquela memória retirando coisas para fazer com que ela impactasse menos a vida da pessoa no meu caso eu alterei colocando elementos no caso dele ele tirou elementos ficou claro isso? se eu pegar um dia que você foi humilhado por alguém e começar a tirar coisas de lá essa humilhação não vai impactar tanto você eu posso por outros elementos e você vai reverter isso daí o que eu quero que fique claro para você agora tudo o que a pessoa vive é uma história é um passado e você consegue alterar esse passado ficou claro até aqui? outra coisa lembre-se esse passado só existe na cabeça da pessoa o seu passado só existe na sua cabeça se você e sua esposa contarem uma história a sua esposa vai contar uma história e você vai contar outra tem alguma pergunta pode fazer sim vai lá Luiz Carlos o senhor estava dando dois exemplos desde o início o senhor começou falando de uma situação que ocorreu do assalto com a senhora o senhor demorou aproximadamente na fala umas três horas isso esse outro exemplo que o senhor está dando duas horas mais ou menos esse jovem Everton alterou a vida da menina alterando a minha pergunta é nesse sentido por exemplo eu estou percebendo então quando se vai aconselhar alguma mensagem precisa de tempo para conversar para ouvir para levantar um histórico pelo que eu estou entendendo como o senhor fez aqui com o companheiro o Luiz Alberto quando ele rememorar memorizar tudo aquilo que ele evidenciou beleza quando a gente chega por exemplo deixa eu pegar uma situação vou botar na prática aqui uma situação que ocorreu aqui na escola de uma determinada aluna que estava cabisbaixa no corredor e eu vi que ela estava um pouco cabisbaixa parei com ela eu falei você não é assim você está me abatida aí ela não está tudo bem comigo monitor está tudo bem aí eu parei na frente dela falei está bem mesmo porque você não é assim eu senti um sorriso aí ela parou começou a chorar só que eu por exemplo estava assim foi no corredor no corredor aqui da escola foi muito rápido a minha conversa com ela assim aí ela falou rapidamente que era o problema que ela passava com o pai o pai situação difícil problema de separação e ela estava muito mexendo isso com ela o pai era um camarada meio brutão entendeu eu dei uma conversa rapidamente assim assim esse proceder nesse momento assim crítico é rápido eu espero um momento para poder aconselhar ou indicar alguém que vai ter um tempo para ouvi-la essa é a minha dúvida como é que eu faço nesse momento assim beleza então vamos lá vamos separar duas coisas uma eu falei de terapia a ideia não é eu sei que vocês podem se vocês quiserem vocês podem vir fazer um curso de terapia para você se tornar terapeuta e aí vocês podem atender as pessoas fora ok fazendo como eu fiz como o Everton fez quando eu usei o exemplo lá eu estou mostrando o exemplo mais forte mas por exemplo no caso do Alberto do Sérgio foi rápido eu fiz algumas perguntas ok então o que eu estou querendo mostrar para vocês primeiro é o conceito e agora a gente vai entrar na parte porque você eu não quero que você se torne terapeuta eu quero que você se torne monitor mas esse monitor que lidera por emoções então eu estou contextualizando quer ver uma coisa rápida que você fez sem você querer saber sem você ter a técnica vamos lá se eu virar para você agora Luiz Carlos e fizer a seguinte pergunta me permita fazer uma pergunta tá bom olha só como é que vai ser e você depois vai relatar para os colegas o que você sentiu tá bom Luiz Carlos você é feliz? só me considero feliz assim de verdade mesmo assim você é feliz? é assim quando você para sozinho quando você está sozinho quando você abre olha a sua marca tudo que você você é uma pessoa verdadeiramente feliz? de verdade mesmo? verdade eu considero uma pessoa feliz mesmo de verdade assim quando você olha tudo? de verdade deixa eu te fazer uma pergunta o que que acontece? quando eu jogo a primeira pergunta você percebeu que as perguntas que eu fiz elas foram foram num crescente sabe como é que funciona? se eu pergunto a pessoa direto a primeira vez que você responde ela é uma pergunta criada e ela é repetida mas ela não é verdade não necessariamente ela é verdade ok? ela é uma pergunta feita para me proteger se eu quero saber da real se eu quero saber da real se eu puder ter o contato físico eu seguro a mão da pessoa ou eu ponho a mão na pessoa exemplo se eu tivesse com você eu colocaria a mão no seu ombro ou seguraria na sua mão entendeu? contato físico eu estou falando isso é pôr a mão na sua mão ou encostar em você se eu repetir a pergunta três vezes não precisa ser a mesma pergunta eu posso modificar um pouco mas o cerne dela é a mesma mas se for a mesma pergunta eu vou te dar uma porrada emocional e aí você para para pensar por exemplo quem é cristão vai lembrar da época de Pedro e Cristo tu me amas quando falou tu me amas ele desmontou você virou para a menina e perguntou você está bem estou estou bem olha você está bem mesmo quando você foi para a terceira ou quarta vez você está bem mesmo ela teve que fazer uma reflexão quando eu te pergunto uma vez você responde na lata quando eu te faço a mesma pergunta em sequência a sua mente diz assim tem merda aqui aí ela faz um pensamento você para para pensar entendeu e esse parar para pensar faz a pessoa te trazer pode ser que ela até queira mentir para você mas o corpo dela vai gritar façam isso então anotem essa primeira técnica como monitor quando você quiser saber a verdade de alguém põe a mão nele segura na mão se não puder pô a mão beleza não tem contato físico mas a fala é três vezes a mesma pergunta se você fizer três vezes a mesma pergunta e lembra que é o mesmo tópico né você está bem mesmo não mas você não é assim você sempre está com sorriso alguma coisa eu estou sentindo tem mesmo não tem nada aí você está indo em ondas essas ondas vão quebrar a máscara emocional que ela fez e ela vai colocar para você a verdade se ela não verbalizar o corpo verbaliza é a pessoa que diz assim não eu estou bem olha a cabeça eu estou bem entendeu ela vai fazer assim eu estou bem ou o corpo dela começa a mexer quando ela fala não eu estou bem mesmo mas ela começa a fazer algo no corpo que o corpo começa a dizer para você assim não estou bem entendeu a jogada então assim separem duas coisas terapia na hora de fazer uma intervenção terapêutica eu consigo alterar a pessoa em coisas mais profundas mas demora pode demorar duas três horas em um mesmo dia vocês não tem esse tempo então qual é a colocação vocês vão trabalhar monitoria vocês vão estar monitorando os alunos podem fazer intervenções como você fez usando técnicas mais rápidas então perguntas primeira técnica fazer a mesma pergunta três vezes em sequência tá por exemplo eu vou em um local aí a pessoa vira para mim e fala bem assim nossa que bom que você tá aqui se você segura na mão da pessoa se eu tivesse aí segurasse na sua mão e falasse bem assim Luiz Carlos de verdade você gostou de me conhecer assim de verdade mesmo foi bom te conhecer aí a pessoa ela tem que parar e você vai ver no rosto dela e no corpo dela se ela tá mentindo ou não entenderam o macete o primeiro macete ficou claro então essa colocação que a gente consegue fazer na terapia mais tempo vocês vão fazer em tempo menor aí a minha sugestão é conversou com ela você viu que ela abalou você viu que tem algo para ser trabalhado a ideia é que vocês têm um ambiente que nós chamamos de monitoria que é uma sala onde não é a sala do Altenor se não tem essa sala tentem ver se vocês conseguem produzir seria uma sala onde eu estou conversando com a pessoa e percebo que essa pessoa precisa ter uma conversa particular aí eu vou com essa pessoa para esse ambiente o legal é que essa porta macetes Altenor isso você tem que anotar para você cobrar obrigado viu Luiz espero ter respondido então vamos lá primeira coisa Altenor anota isso monitoria é um espaço reservado que não é o ambiente de trabalho do Altenor é um ambiente onde as pessoas possam atender então Luiz Carlos viu essa menina essa menina precisa conversar um pouco mais é levada para essa sala essa sala ela precisa ser montada da seguinte forma o monitor a cadeira onde o monitor senta é de frente para porta e a cadeira onde o aluno senta o aluno vai ficar de costa para porta porque se esse aluno está emocionado ninguém mais vai ver ele emocionado você está preservando esse aluno segundo a porta fica aberta porque você vai trabalhar com uma menina Marcos eu tenho a idade de ser o pai dessa menina não interessa é uma menina que está fragilizada que ninguém está dando contato para ela ninguém está dando contato físico com ela essa menina está sendo humilhada essa menina ela está querendo desabrochar ela não tem e você é uma referência moral para ela pegar essa referência moral e levar para a área sexual é um pulo então nem meninos nem meninas você não sabe se ele é homossexual você não sabe como é que está a vida desse cara então nem meninos nem meninas a gente na escola não fica sozinho com porta fechada só faz isso se a porta tiver um vidro enorme e quem passa lá vê o que vocês estão fazendo dentro da sala para preservar o monitor a sala precisa ser dessa preservar o aluno e o monitor então eu estou de frente para a porta por exemplo eu estou atendendo um aluno o altenor está querendo entrar na sala quando o altenor vê que eu estou lá dentro com alguém o altenor olha para mim não fala nada ele só olha para mim e se eu vejo que precisa de um tempo eu faço assim o altenor já entendeu que ele não pode entrar na sala então esses são alguns combinados que a gente faz para entrar na sala de aula para entrar nessa sala onde estaria pode ser um auditório vocês podem usar o auditório vocês podem usar uma sala que vocês tenham disponível para isso tá ah Marcos nós não temos essa sala usa um auditório usa uma 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 sala de um pedagogo usa uma sala de aula que não está sendo usada mas sempre porta aberta e você coloque as cadeiras de um jeito que quem chegue na porta saiba disso e esse combinado que eu acabei de falar para vocês deve ser todo mundo da escola deve saber desse combinado se o monitor estiver conversando com alguém na sala tal ou em algum lugar antes de você chegar lá para conversar com ele olhe nos olhos dele para ele sentir que você precisa falar com ele e se ele levantar a mão fazendo esse sinal você não pode interromper tem que esperar seja o diretor da escola seja quem for porque naquele momento é o momento que o aluno abriu o coração para você e é o momento que você vai poder sugar que a menina foi violentada pelo pai que está tendo abuso sexual que ela está sendo ameaçada de morte que ela está grávida e ninguém sabe pode ser que a pessoa vai falar para você e ela não vai cometer um suicídio pode ser que você seja a pessoa que vai salvar essa criança e eu já tive isso como professor eu já tive isso como diretor pedagógico eu já tive isso ensinando os monitores para eles trazerem os problemas disciplinares para mim como diretor disciplinar eu era diretor pedagógico e atendia pela disciplina da escola então você tem que montar um ambiente que seja acolhedor e você precisa estar acolhedor para essa galera ficou claro isso até aqui galera tá tchau